Mais uma vez, o restaurante universitário da Uefes é alvo de protestos. Os estudantes ocuparam o prédio da reitoria ontem à noite para pedir o fim do restaurante self-service, que eles apelidaram de Burguesão. O impasse nas negociações com a administração superior da instituição continua, desde a invasão do restaurante no dia 11 de abril e da ocupação do pórtico e portões laterais no dia 16 por um grupo de estudantes que se autodenomina Coletivo Rapinagem, o clima é de tensão. Na ocasião, o grupo, composto por cerca de 40 estudantes, impediu o acesso de professores, funcionários e alunos ao campus por três dias, gerando imenso desgaste. Adotando uma postura hostil e sectária, o Coletivo Rapinagem disse não haver possibilidade de negociação com a reitoria e por divergência de posicionamento, também rompeu com o Diretório Central dos Estudantes, alegando não se sentir representado pela entidade que responde oficialmente pela comunidade estudantil. No dia 19, os estudantes liberaram os portões, mas continuam acampados no prédio do restaurante. A mobilização de ontem, no entanto, pela primeira vez, apontou para uma possível abertura de canais de negociação. Após uma assembleia convocada pelo DCE, o Coletivo Rapinagem, mesmo conservando algumas divergências ideológicas, novamente se integrou à entidade. Juntos, os estudantes foram à reitoria reivindicar, principalmente, a abertura do restaurante universitário nos fins de semana, a gratuidade alimentar para todos os cotistas e a extinção do burguesão. Houve uma assembleia dos estudantes, na minha opinião isso é muito importante, porque muda a qualidade do movimento deles, não é mais uma questão em que 40 pessoas atribuem a si próprios o direito de impor sua vontade aos 10 mil outros sujeitos que fazem a universidade. O que nós estamos assistindo aqui é uma coletividade de estudantes que têm posições diferenciadas, que leem esse processo a partir de premissas diferentes, e isso é saudável, porque mostra que os 40 não têm o direito de substituir a pluralidade dos outros. Em relação ao fechamento do restaurante self-service, os estudantes alegam que a existência paralela do mesmo constitui divisão de classes, e a partir desse raciocínio defendem que apenas o bandejão, que serve três refeições diárias subsidiadas à comunidade estudantil, deve permanecer em funcionamento, sendo o serviço único para todos. Na opinião dos professores Eurelino Coelho e Francisco José Souto, pensar o estabelecimento como um mecanismo de cisão social é um equívoco. O fim do restaurante self-service, que eles chamam de burguesão, eles dizem que é uma questão de divisão de classe. Não é uma divisão de classe. O restaurante self-service serve refeições a preços que são pagos pelos trabalhadores de Feira de Santana em vários restaurantes da cidade. É bobagem supor que quem come no restaurante self-service é burguês, e que quem come no restaurante dos estudantes não é burguês, é trabalhador, filho de trabalhador. Isso é uma grande bobagem. Eu, particularmente, como eu coloquei agora, sou contra esse burguêsão também. Mas se tem os três segmentos que comem lá, então precisa ser uma decisão coletiva. Não, a divisão de classe, na verdade, ela não começou aqui dentro da UF, essa divisão de classe é histórica na sociedade. Então vai ter pessoas que têm um pouco mais de condição de pagar sobre o produto, e outras não. Então já começou muito antes, não começou aqui dentro. Porque se tentou colocar que os professores só comem no burguêsão, não, no burguêsão como professor, como estudante, como funcionário. Então não tem essa coisa de classe. O movimento precisa ser um pouco mais tolerante para estabelecer um diálogo. Tudo que a administração quer é tudo que a universidade quer. Pró-reitor de Administração e Finanças, Rocine Cruz, lembrou que de imediato não é possível estender a gratuidade da alimentação para todos os cotistas, em função das limitações orçamentárias. No entanto, ressaltou que a Administração Superior da Universidade está disposta a pensar formas de ampliar o benefício. Nós hoje temos 1.200 refeições subsidiadas e 300 gratuitas. Nosso orçamento não dá para compatibilizar o oferecimento aos preços atuais de um volume de pessoas quase três vezes superior a isto. Hoje nós temos cerca de 3.600 cotistas e isso implicaria, mantido o atual custo da refeição, triplicar o gasto com isso. Nós não temos dinheiro. O que nós temos é disposição para ampliar. Ampliar, gradativa e responsavelmente esse número para que a gente possa atender um anseio que é da coletividade. Em conversa com os estudantes, o vice-reitor da Uefes, Genival Correia, ressaltou novamente que a reitoria está totalmente aberta a dialogar e a negociar os pontos da pauta. Entretanto, lembrou que qualquer decisão sobre a rescisão contratual com a empresa que administra o restaurante, deve ser tomada com responsabilidade e respeitando os trâmites legais. Nós estamos abertos ao diálogo, discutimos aqui hoje com os estudantes. Estiveram aqui reunidos a partir de uma assembleia do DCE, mas nós não tivemos como avançar na proposta de rescisão do contrato do restaurante e nem de fechamento do que eles denominam de burguesão, que é o restaurante service. service, não é isso? Eles continuam irredutíveis, o coletivo autodenominado rapinagem exigem que a gente negocie exatamente lá na ocupação. Nós estamos propondo que o diálogo seja reaberto, seja mantido de forma ininterrupta para que a gente possa avançar na pauta. O Diretório Central dos Estudantes convocou uma nova assembleia para o próximo dia 3 de maio, quando deve encaminhar os resultados da reunião de ontem. A partir disso, a Administração Superior espera um maior avanço nas negociações.